Bom, a gente volta a falar da chuva, parte que causou aí, dessa chuva forte que causou transtornos aqui na região, Bruna. É, em Itajaí uma creche ficou alagada e houve deslizamentos também em alguns pontos da cidade, como por exemplo na Vila da Paz. O seu Juarez e a dona Luís acordaram na madrugada desta quarta-feira assustados com o barulho. Quando olharam pela janela da dispensa, viram o barro que deslizou do morro. Eles moram nesta área de risco de deslizamentos de terra que fica na Vila da Paz, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Itajaí. A cada chuva que dá, o casal fica com medo e desta vez o susto também foi grande. Fiquei apavorada, comecei a chorar e chamei a defesa civil, foi a única coisa que eu tive que fazer, né? E daí das três horas da manhã até agora eu não fechei os olhos. A senhora fica então naquela preocupação? Aquela preocupação e naquela alerta, cuidando, né? Deve ver se não acontece mais nada, né? Pela manhã, a defesa civil de Itajaí esteve no local. A casa da dona Luísa e do seu Juarez não precisou ser interditada, mas uma rampa que servia como passagem para moradores de uma casa próxima foi isolada. Aqui, por causa do desmoronamento de terra, existe o perigo da estrutura, que é frágil de concreto, desabar a qualquer momento. Por isso, a comunidade não deve usar mais este acesso ou há o risco de acidentes. A primeira providência que deve ser feita em uma situação dessa é quando o solo estiver muito molhado e tiver sinais de escorregamento, como movimentação de tronco de árvores, barulhos de madrugada, às vezes como que se está quebrando pedra, digamos, no sentido, ou rocha, né? Para saírem de casa e verificaram o que está acontecendo no terreno da sua propriedade. E imediatamente ligaram para a defesa civil, que é o 199. O Rio Itajaí-Mirim, neste ponto do bairro Cavalho, perto da BR-101, também requer atenção. Está quase transbordando e diversas famílias moram próximas ao local. Até amanhã desta quarta-feira, em 24 horas, choveu uma média de 108 milímetros em Itajaí. No acesso ao bairro Cabeçudas, o barro deixou parte da pista interditada para os veículos. O bairro Fazenda foi um dos mais atingidos pela chuva. A rua João Fernandes Vieira Júnior, na comunidade do Padre Jacó, ficou alagada. Esta creche da prefeitura foi invadida pela água. Um caminhão foi chamado para fazer a limpeza. Ficaram alagadas salas de aula, depósitos, o pátio da escola onde as crianças brincam. Alimentos e colchões foram erguidos para não molhar. A unidade atende 94 crianças, mas só 10 ficaram na creche hoje. Tem apenas uma sala que não foi prejudicada. E mesmo com água na cozinha, os profissionais preparam a merenda. Os pais foram orientados a levarem os filhos de volta para casa ou deixar com parentes. Só ficaram aqui os alunos que não tem com quem ficar enquanto os pais estão trabalhando. Outra preocupação é com as embarcações de pesca. A orientação é para que os pescadores não saiam para alto mar, porque lá as ondas podem chegar a 4 a 5 metros de altura. Além disso, vai continuar chovendo e existe a previsão de ventos de até 60 km por hora. Toda uma situação que desagrada a todo mundo, principalmente esses alertas da defesa civil. Tem que ficar atento aos barcos irem para alto mar. Tivemos um comprometimento durante toda a semana que passou com essa agora também, como estamos acompanhando. Foi um apanhado que a repórter Juliana Senne fez aí e trouxe para a gente. Eu já tenho uma primeira pergunta, porque eu sei que você está com Everlei Pereira. Lá no início da sua reportagem, Juliana, você falava sobre o rio Itajaí Mirim e mostravam casas ali próximo do rio Itajaí Mirim. Antes de você fazer os questionamentos ao Everlei Pereira, só gostaria de saber se aquela área ali já deveria ter sido retirada dessas casas desse local. A gente está, então, agora, né, Graciano, como você falou, com a Everlei Pereira, aqui do meu lado, coordenador da defesa civil. A Everlei, ele perguntou sobre essas casas que a gente mostrou na reportagem, que ficam bem próximas do rio, naquela comunidade chamada de Carvalho. Ele perguntou se essas famílias não deveriam ser retiradas. É, sem dúvida. Esse tipo de área não devem ser habitadas, né? Existe um projeto do Parque Linear que vai remover essas famílias. Mas a gente sabe que processos de remoção, principalmente para projetos habitacionais, são extremamente lentos, né? E como é que fica agora o trabalho de vocês com relação à chuva, esse trabalho que a defesa civil está fazendo nas ruas? Situação tranquila na cidade ou vocês ainda estão trabalhando nesse momento? Não, a situação é bastante complicada, né? Todo o governo, de uma maneira geral, a Secretaria de Obras, intensamente aí, trabalhando nos locais que sofreram escorregamentos. Nós temos dois locais que nos demandam maior atenção nesse momento, né? Nós temos a questão da Jeremias Caldeira, que está totalmente interditada. Nós temos cinco famílias isoladas que não conseguem sair de suas residências. E nós temos também, agora, uma outra situação também no bairro Fazenda, na João Antônio Oliveira. A rua vai ser totalmente interditada, de maneira preventiva, porque nós temos uma grande área que pode se movimentar a qualquer momento. Então, de maneira preventiva, a gente vai fazer o fechamento dessa via. Então, essa é a nossa preocupação, principalmente os escorregamentos de terra. Claro que chove, todos perguntam com relação aos rios da cidade, né? Que passam pela cidade. Há preocupação com maré alta, com possibilidade de lagamentos em outras regiões que a gente não mostrou, como, por exemplo, no bairro Cordeiros, aquela região mais baixa? Bom, nós temos hoje, durante a madrugada, a passagem de uma frente fria que pode causar novos temporais nas cidades, de maneira isolada, mas ainda podem ocorrer. Esses temporais, eles podem causar alagamentos momentâneos em função da quantidade de chuva versus o tempo, né? E isso não está descartado ainda para hoje. Só que essa chuva, a nossa maior preocupação é também as áreas que já estão fragilizadas de deslizamento. Graciliano, Bruno, alguma pergunta para o coordenador da Defesa Civil de Itajaí, Evelê Pereira? Nós estamos só preocupados com essa situação porque, num primeiro momento, havia a expectativa de que o tempo começasse a mudar já a partir de amanhã. Mas agora a gente vê aí a Defesa Civil do Estado mesmo dando um alerta, né? De que esse tempo deve continuar, inclusive com o mar agitado. Então, um alerta geral para que todo cuidado tem que ter, né? É, sem dúvida, Graciliano. Nós recebemos aí uma grande quantidade de chuva. Para as pessoas terem uma ideia, nós temos até o momento registrado em Itajaí aproximadamente 130 milímetros de chuva. Como esperado para todo mês de outubro, seria entre 150 e 170 milímetros. Então, um curto espaço de tempo, 24 horas, para chuva praticamente de um mês inteiro. Pois é, estou vendo aí, inclusive, imagens que estão passando aí, né? Realmente aí, nos caminhos de cabeçudas, ocorreu o quê? Para ir tanta terra para o meio da pista, Evelê? Bom, ali, recentemente, sofreu algumas intervenções, né? Ali já é uma área bastante fragilizada. No passado, na abertura daquela estrada, foi utilizada uma grande quantidade de dinamite e acabou fraturando toda aquela encosta. Isso é um deflagrador, né? A chuva, ele é um deflagrador desses movimentos de terra, Graciliano. Tá, e, portanto, não sei se a Bruna tem algum questionamento a fazer, Bruna. Se você tiver, fique à vontade também. Não, Graciliano. A gente vai falar de mais uma situação agora, viu? Pois é, então, obrigado, Evelê Pereira, pela participação, né? Tomara, Deus que as coisas melhorem, portanto, por aqui. Juliana Soares, obrigado. Juliana Sene, obrigado pelas informações, tá?